Boa tarde, que delícia! Mais um SBT e você está no ar. Muito obrigada pela sua companhia. E hoje o programa está cuti-cuti. É isso mesmo. A gente sabe, as mamães sabem mais do que nunca que as crianças perdem roupa muito rápido. Não é verdade, gente? E eu quero saber o que você faz para poder driblar isso. Você sabia que existe grupo de mamãe que troca roupa pela internet? É verdade, isso é muito bom, viu? E você aí em casa faz o quê? Você troca roupa entre os seus familiares, o priminho que cresce passa roupa para o bebezinho, o bebezinho pega a roupa do primo. E aí, me conta, compartilha com a gente a sua dica para um ajudar o outro, né? Como é que você faz com a roupa do seu filho? Não usa mais, você faz o quê? É, manda um WhatsApp para a gente no 17996197821. E nós também vamos acompanhar as tendências de moda para as crianças, fazer um super desfile aqui no SBT e você de hoje e te ensinar a fazer um laço para o cabelo das meninas. Você pode fazer na sua casa, gente. Um para cada tipo de roupa. Já pensou que legal? É o SBT e você de hoje com dicas especiais sobre moda infantil. Mas antes da gente começar, eu vou começar o programa te dando aí uma boa energia, uma boa sorte. É, quem é que não quer ganhar muitos prêmios com o Saúde Cap, que já está aqui na minha mão? Olha só, o primeiro prêmio, gente, 10 mil reais. O segundo prêmio também, 10 mil reais. O terceiro prêmio, um Mobi. E no quarto prêmio é você pagando de gatinho de Mercedes-Benz. Já pensou? GLA 200 Style. E além disso, mais 10 chances de você ganhar com os giros da sorte. São 10 prêmios no valor de mil reais cada. E para concorrer, basta você comprar esse certificado de contribuição que custa apenas 10 reais. E você ainda contribui com o Hospital do Câncer de Barretos. Gostou da ideia, né? O sorteio é domingo, dia 19 de fevereiro, às 10 horas. E você acompanha ao vivo aqui na nossa casa, no SBT. Então já sabe, é o Saúde Cap com muitos prêmios para São José do Rio Preto e região. Compre agora o seu certificado de contribuição por apenas 10 reais. E boa sorte para você com Saúde Cap. Bom, vamos lá, vamos começar o SBT e você de hoje. Que gostoso a sua companhia. Vamos aprender a fazer um laço. Você é mãe de menina? Então que tal a gente agora ali com a minha convidada, a Laine já está me esperando. Tudo bom, Laine? Tudo bem, Miriam. Boa tarde para você, querida. Seja bem-vinda. Obrigada. Tudo certo? Tudo certo. Gente, olha, olha, para tudo, para tudo. Olha, cada laço mais lindo, gente, da Lauris. Isso, são lindos mesmo. Me conta como você pode fazer coisas tão lindas assim e compõe todo visual, não é, Laine? Todo visual. As mamães gostam, né, de compor a roupa, né, personalizado. O nosso forte é personalizar com o vestido, aniversário de um ano, casamento. E faz toda a diferença. Ou até mesmo num look mais básico, né, e o acessório vai ali estar agregando um valor, né? E é a joia das crianças, né? É verdade. Nós mulheres usamos joias, né, e as crianças são os acessórios. Elas podem usar. Você vai ver no desfile hoje como faz total diferença. Isso. E esse daqui, olha, é o que a gente vai ensinar você a fazer hoje. Aqui no SBT e você, papel e caneta na mão, corre lá no próximo intervalo, já pega, você vai anotar tudo, porque é facinho de fazer, não é, Laine? Facinho, muito fácil. E além disso, nós vamos te presentear, você telespectador, que participar, tanto no Facebook Live, você pode ir lá, se você estiver aí fora de casa, participando no nosso Facebook, manda um recadinho especial lá pra gente, fala que você quer ganhar o laço, por que você quer ganhar esse laço, ou manda um WhatsApp pra gente, que a Laine vai te presentear. Isso mesmo. Dois laços, é isso? Dois laços. Vai poder escolher qual quiser? Dois acessórios, sua escolha. Opa! Gostou da ideia? Então aproveita e participa do programa, você que é mãe de menina, ou então quer presentear aí uma menina que você tanto ama, com um laço lindo desse. Daqui a pouco eu volto então, pra gente ver tudo o que precisa e fazer. Ok. Combinadíssimo? Combinado. Ok. E eu já vou conversar com a Mariana, que já está aqui, tudo bom, linda? Tudo bem. Bem-vinda. Olá, vai. Tô ótima, e você? A Mariana faz parte do grupo de estilistas da PUP Confecções, aqui de São José do Rio Preto, e veio conversar com a gente sobre a moda infantil hoje, não é? Porque no alto verão as crianças ficam mais lindas ainda, não é Mariana? Bem-vinda. Com certeza, obrigada, Mira. No alto verão, o verão é a coleção mais alegre do ano, né? Mais colorida. Mais colorida. Então, a gente tenta trazer isso, essas informações, buscamos através de pesquisas e tentamos reproduzir nas roupas, nas peças infantis, só que tomando todo o cuidado também, para a gente dar total liberdade no conforto, na hora de se vestir, porque a criança quer brincar, quer correr, então, para não perder a mobilidade, né? Então, a gente tem um trabalho bem bacana, assim, e bem difícil para juntar tudo isso, né? Porque as mamães gostam, né? O orgulho da gente, né? Nossos filhos não tem jeito. E o olho da gente brilha, né? Quando nós vemos as nossas crianças bem arrumadinhas todos os dias. Seja elas ali com um conjuntinho de moletom ou de malha brincando mais felizes, limpinhas, gostosinhas, ou mais arrumadinhas para uma festa, para um casamento, para uma data especial. Mas isso que você falou, eu acho importantíssimo, porque até hoje cedo eu estava conversando com uma das produtoras, a Thaís, e ela falou, ai, mira, a minha filhadinha estava esses dias com uma blusinha cheia de pérolas, linda, maravilhosa, mas na hora que a gente olhou, o braço dela estava inteiro machucado, de raspar nas pérolasinhas, ela brincando, 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 machucou o braço todo. Então, quer dizer, é um cuidado que vocês estilistas têm que pensar, né? Na hora que se trata de criança. Realmente, é um cuidado, a gente tem que pensar em todos os detalhes, um broche, até como instrução de lavanderia também, de lavagem para as mamães, na hora de colocar essa peça com determinado alvejante ou determinado produto. Então, é perigoso, sim, manchar o produto. Você vai ter uma durabilidade bem maior se você conseguir seguir também essas instruções. E, em relação a machucar a criança, isso é muito sério. Eu acho que é a preocupação número um de todos da equipe de estilo. Então, talvez a gente ache, ai, coisa linda, maravilhosa, mas a gente realmente não pode estar colocando. Ou, para determinadas faixas etárias, a gente tem que reduzir. Por exemplo, o bebê com pérola, além do perigo de se machucar, a pele é extremamente sensível. Perigo de tirar também, né? Por na boca. Exato. Então, a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Muito bem. E, olha, no próximo bloco a gente vai ter um desfile cuticute aqui de crianças lindíssimas. E você vai ficar por dentro do que está usando, tirar outras ideias maravilhosas aí para vestir a criançada. Depois a gente vai aprender a fazer o laço também. E vamos ver os filhos dos famosos. O que está usando aí? O que os famosos estão colocando nos filhos deles? Combinado? Então, SBT e você de hoje está imperdível. O intervalo é bem rapidinho e a gente já volta. SBT e você está de volta. Hoje estamos falando sobre moda infantil. Você que gosta e quer vestir seu filho muito bem, cada dia melhor, vai acompanhar todas as tendências. O que está usando? O que os famosos estão colocando nos seus filhos? A gente vai ver tudo nesse bloco. Mas antes eu quero falar da sua casa própria. Junto com a MRV, você consegue sim, viu? E é pessoal, todo mundo sonha em conquistar a sua casa própria. Num bairro bom, não é verdade? Se esse é o seu caso, eu tenho duas ótimas dicas para você. A primeira delas é o Parque Rio Lima. Esse lançamento, que já é um sucesso de vendas da MRV, fica no Jardim Planalto. São ótimos APs de dois dormitórios e área de lazer para a família toda. Ah, e você sabia que com o novo enquadramento no programa do governo, os subsídios podem chegar até 40 mil reais. Aí tudo facilita, não é? Então você tem que aproveitar. Bom, mas se você está com pressa, a segunda boa notícia é que você pode se mudar já. A MRV também tem várias opções de imóveis prontos para você morar nas melhores localizações de São José do Rio Preto. Todas elas em condições incríveis, entrada facilitada, parcelas fixas e tudo o que você precisa para fazer esse sonho caber no seu bolso. Então vamos lá, você vai saber mais ligando no 4004-9000 ou acesse agora mrv.com.br. O que não pode é você ficar de fora dessa, ok? Ligue agora para eles e compre o seu apartamento em 2017. Pode mudar agora ou pode fazer os seus planos, combinado? Bom, vamos continuar nosso bate-papo porque a moda infantil não para nunca, não é isso Mariana? Pelo jeito vocês lá da PUP já estão pensando no outono e inverno, como é que é? Como é que funciona isso? Um ano e pouquinho adiantado, é bem lá na frente, no inverno 2018. Vocês já estão lá? Está um pouquinho distante, mas nós já estamos lá. Puxa, e como que vocês ficam por dentro das tendências? Vem muita coisa de fora? Vem muita coisa de fora, eu digo assim, cada estilista tem, coloca um pouco de si, né? A gente desenvolve essas peças com todo carinho e todo amor, só que muita coisa a gente pega de fora. Tendência, estampa, cores, né? Então a gente tem que adequar, tem que juntar o nosso estilo com o que a gente costuma ver lá fora. Puxa vida, e com o que vai vender, né? Com certeza, que é o comercial. E também o que vai pegar aqui, né? Com certeza. Nossa região aqui, que é verão o ano todo, principalmente, né? Nem tudo que a gente consegue ver lá fora, nas pesquisas periódicas, a gente pode estar acrescentando. Não em placa, né? Não, o clima. Muito bem. E então vamos começar com um belo desfile. Vamos lá. É a Sara, a primeira que vai vir, olha lá. Que linda. Agradecendo também a Daph Models, com essas modelos maravilhosas. Muito linda, Sara. Tudo bem, linda, linda. Vamos lá, a Sara está com uma sainha e uma blusa de babadinhos, me fala. Bom, esse look, ele é mais romântico. A gente pode ver que as cores estão suaves, a pedraria, o strass, a estampa, o tecido é mais leve e fica super confortável. Você gostou, Sara? Deixa eu pegar o microfone aqui para conversar com a Sara. Espera aí. Opa, 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 opa. Antes que eu faça uma sujeira aqui. Tudo bem, Sara? Tudo bem. Olha lá naquela câmera para mostrar que você é linda. Isso. Gostou do look romântico? Nossa, lindo. Você é uma garota romântica? É, eu acho que sim. Mas ficou muito lindo em você, ficou perfeito. Teu estilo também, estilo romântico vai ficar perfeito. Ficou lindo. Os olhos claros, né, da Sara, então ficou muito lindo. Muito bem. Muito obrigada. As cores claras, elas sempre estarão... Sim, é o Candy Colors, o famoso Candy Colors. Candy Colors. Para criança é muito doce, né, fica lindo. Linda, 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 chique demais. Muito obrigada, Sara. Muito obrigada. Agora, o Ian. Pode vir, Ian? Ó, o Ian. Deixa eu conversar com o Ian. Tudo bem com você, Ian? Tudo. Pode virar de frente ali para a câmera para mostrar como você é gato também. Tudo certo, Ian? Tudo. Ian, estilo surfista? É isso? Pega onde, Ian? Não? Pretende pegar? Também não? Tá, tudo bem. Tudo bem. Faz só o estilo, então. O Ian... Vou falar da roupinha do Ian. O look do Ian tá super colorido, tá super verão, tá? A estampa na bermuda é uma tendência muito forte agora também. A gente tem que aproveitar ao máximo a estamparia também para o masculino, não restringir apenas para o feminino. E olha a combinação das cores, o coral, tentar explorar um pouco mais esse pantone de cores para o masculino também. Coral, laranja, sair daquele azul, verde, sabe? Colocar uma coisa mais alegre. Perfeito. E eu acho que esse look é a expressão correta, ele tá alegre. Gostou do look? Gostei. Ficou show, né? Bem alegre mesmo. E dá para ele ir tanto para uma festinha, mas arrumadinho, quanto para o dia a dia mesmo, para brincar, para correr à vontade. Tá super estiloso, tá confortável. Muito bem. Obrigada, Ian. Obrigada. Gatíssimo, gatíssimo. Agora a Manuela. Pode vir, Manuela. Que linda! Muito bem. Pode virar para lá, para a câmera. Tudo bem com você, Manuela? Aham. Gostou do look? Amei. Combinou com os seus cabelos? Aham. Não é? Uhum. Que lindo. E o batom com a sandália? Aham. Tudo combinando. Ó, a câmera parou para pensar, né? Mas é, eu reparei, eu reparei. Show. Fala do vestido dela então, Mariana. O vestido da Manu é uma tendência fortíssima agora para o verão, para o alto verão também, que é o Golden Sunset, que explora essa parte tropical. Então a gente tem a estampa do limão siciliano, que assim, está muito em alta, com a pedraria, mas pode observar a delicadeza, como ela está colocada numa roupa um pouquinho maior, para uma criança, para um kid, já não tem tanta restrição. E a combinação, a cor clara, o fundo claro do tecido, dá essa leveza na pele. E lembrando também que as peças têm algodão, é um toque bem suave para a criança ficar realmente confortável e se sentir bem à vontade para brincar, correr. É, porque às vezes a gente vê vestidinhos assim, em certas crianças, mas você percebe que a criança está engessada ali dentro, né? São vestidos pesados. Sim, sim. São vestidos que... Esse não, esse está gostoso. Está levinho, não está? Aham, está super. Super gostoso? Super. Então está bom, obrigada, viu, Manu? Obrigada, Manu. Pode ir. E agora é o Pedro. Ó, amei o look do Pedro. Uau! Muito bem. Tudo bem com você, Pedro? Tudo. Curtiu o look? Adorei. Usaria? Usaria todo dia. Todo dia? Olha só. Ia tirar só para lavar, né? Só. Muito bem. Que graça. É uma graça. Está super moderno. O tecido da bata. Bom, eu adoro esse estilo. Também. Sou suspeita para falar. Gosto muito. Ficou super clean e ao mesmo tempo que ele pode passear no shopping, brincar, ir no aniversário, ele pode... Sabe, ele tem mil opções em um look. Sem contar que ele está super, vamos dizer assim, ele está suave, a cor, a combinação e foi muito feliz a escolha também da sandália, combinou. Eu achei super legal. Eu gostei muito. Uma gracinha, uma gracinha. Está um homenzinho, né? Exatamente. E olha a personalidade deles, né? Sim, demais. Super estiloso. A gente tem que observar muito isso também. A personalidade das crianças já em escolher, em gostar. Nossa, eu quero usar esse. Então, a maioria dos looks, eles que escolheram. Eles que escolheram? Verdade. Eles que querem usar esse, eu quero usar aquele. Ah, que máximo. Ficou muito legal. Esses dias eu encontrei uma mãe numa loja e ela comentou comigo, ela falou assim, a gente estava no provador, né? Ela tinha dois filhos adolescentes e ela estava esperando os filhos dela e eu estava esperando o meu. Aí ela pegou e falou assim, nossa, os meus filhos, eles têm personalidades completamente diferentes para se vestir. Um era totalmente surfista e o outro totalmente playboyzinho, né? Sim. Blusinha nas costas, amarradinha, polo, a bermuda assim e o outro completamente surf. Então, tem isso também, a personalidade das crianças, porque principalmente nessa idade elas já começam a escolher a roupa, bem antes disso, eu acho, né? Bem antes, com certeza. Bem antes disso. Com certeza. E você repara nisso, na modinha que tem que ter já? Sim. Já foi a época de que era só camiseta e short? Já foi a época. Agora, eles têm, assim, total liberdade na escolha do look que eles querem usar, de combinar o acessório, combinar o sapato. Então, é incrível a personalidade deles para definir, sem contar que temos influências digitais também, né? Verdade. Várias mini blogueiras, que são contas, né? Na internet, perfis que são administrados ou pelos pais ou até mesmo pelas próprias crianças, né? Então, elas que escolhem as roupas que elas querem. Isso influencia muito. Sim. É muito bacana. E falando em influências, vamos ali no telão, porque eu quero dar uma olhadinha no que que os filhos dos famosos estão usando. Vamos lá comigo, Mariana? Porque tem muito a modinha também, mamãe e filha, papai e filho. Eu quero saber se isso daí pegou, tal. Porque nas revistas a gente só vê isso, né, Mariana? Sim. A gente só vê famoso e os filhos dos famosos. Os coitadinhos também devem sofrer, né? Porque criança... Ah, mas chega da dó, né? Porque, olha, não pode passear no shopping que pá, batem uma foto, né? São influências digitais. Ou seja, caiu no gosto. Assim, se a filha da Grazi usou, pode ter certeza que várias mamães vão procurar. E, realmente, é muito bom gosto. Ela tá com peça... Essa peça aqui do meio tá super confortável. Graça, né? Tá estilosa, tá estampada, que é uma tendência fortíssima. Tá bem infantil e colorida. Então... E o tecido a gente vê que é leve, né? Exatamente. Ela tá super linda. Ela tá em alta. Sim. Ela tá em alta. Gente, ela tá parecendo mais que a Grazi, quase, né? Verdade. É verdade. Ela tá parecendo mais que a Grazi. Olha que graça de look. Maravilhoso. Maravilhoso. Até combinando. Não tá igual o look, mas tá combinando... Isso, isso que eu ia falar. Com a mãe, né? Com certeza ali foi pensado, não foi, Mariana? Com certeza, com certeza. Que agrega muito, né? E você acha que pegou esse negócio da mãe se vestindo com a filha? Tá forte? Muito forte. Tá forte. Continua forte. A gente vê muito, principalmente em aniversários, festa de um ano até seis anos, a mãe querendo o vestido com a mesma estampa, igualzinho da filha. Uma modelagem com outra estrutura. Eles pedem, eles solicitam sim. Então, é bem interessante. É uma moda que continua. E aqui no shortinho... E você vê, o mais legal disso tudo é o que eu acho. Não engessou a criança. Porque, aqui eu vou voltar a falar, a coisa que eu acho mais feio do mundo é quando a mãe deixa a criança assim, parecendo um bolo de aniversário, né? Exato. Exagera. Aqui, olha, ela tá super bem vestida, mas nos três looks, ela não deixou de ser criança. Ela não deixou. Ela tá correndo aqui, ela tá brincando. Tá brincando. Shortinho, camisetinho, só uma sapatilhazinha tranquila, né? Perfeito. Tá super confortável. Os três looks, então, estão aprovados, na sua opinião? Com certeza. Eu sou apaixonada por estampa. Ah, não é? Mas este chiquitésimo. Uma gracinha, né? E mais básico. Tá linda, todos? Muito bem. Até o look do Kaô aqui tá legal. Também. Bem legal. Bem mudão, soltão e a Grazi também, arrasando, né? A mãe, são comentários maravilhosos. A mãe, a gente não precisa nem falar, né? Nem precisa falar. Bendíssima. Senão vai achar que a gente tá com inveja, né? Com certeza. Ok, vamos lá. Aqui mais fotos dos famosos, olha só, gente. Aqui o trio, né? O trio, o trio Parada Dura. Os filhos do Hulk. Isso. Os três estão aqui. Você tá vendo que tá todo mundo escuro, né? Todo mundo preto. Como é que é a moda escura pra criança? Usa-se preto pras crianças, a moda? Olha, comercialmente falando, não tem uma procura. Não é muito aceitável, digamos. Mas a gente tem que saber usar. Colocar um look todo preto. Você pode ter certeza que não. É muito complicado. Vestidinho preto pra ir a uma festa com uma menina. Talvez com um acessório, um laço maravilhoso, colorido, pra dar, pra quebrar. Não total, total black. Total black, não. Nessa proposta tá muito legal por conta do look tá combinando com o pai, né? Eles colocaram igualzinho, fizeram a camisa. Então, eu achei bem bacana. Acho que foi até pra tirar a foto aí, né? Fizeram uma graça, né? Também, também. É o que a gente costuma dizer. Os famosos, né, gente? Eles abusam, eles usam, porque eles estão aí pra isso, né? Com certeza. E eles influenciam também, né? Pra sair na capa da revista, eles ousam um pouco mais, né? Você vai, às vezes, fazer um negócio desse no dia a dia, você acaba passando por brega, né? Não tem jeito, né? Por feio, por ousado. Até os sapatos, pode reparar, ó. É, ficou um pouco bem estiloso, né? Uma coisa muito over, né? Exatamente. Ok, mais fotos? Ó, meu Deus, olha isso, igual o ursinho, né? Também muito forte essa tendência. Tem empresas que desenvolvem esse tipo de trabalho. O vestidinho da criança é igualzinho da boneca ou do brinquedo. Que lindo. É um charme, é um mimo. É demais, demais, demais. E isso tá um sonho. Não sei, assim, como que ele deve ser. O conforto, talvez pra ficar um pouquinho, mas tá luxuoso demais. Pôs pra tirar a foto, né? Exato. É um vestido de aniversário, né? Pra aniversariante. Isso. Lindíssimo. Aí vale, né? Com certeza. Aí vale abusar um pouquinho. Com certeza. Muito bem. Aí, o look mamãe e filha. Aí vale, né? Aí também vale, porque principalmente ela que é um doce, né? Tá em todas as capas de revistas. Ela é lindíssima. Um amor, já conquistou o coração da gente. E super estilosa. Super estilosa também. Aqui, você vê aquilo que eu falei, né? São looks mamãe e filha bacanas. Sim. Aqui eu não passo por brega, aqui eu não passo por nada. Pelo contrário, né? A coisa mais linda do mundo, né? Tá maravilhoso. Maravilhoso. Na minha opinião, até me recordo que essa tendência começou há uns anos atrás com... Assim, que eu me recordo com a Camila Pitanga e a filhinha dela. Isso. Eu até... Foi uma coisa que me marcou. Foi um vestido longo com uma estampa muito bonita da Camila Pitanga e a bebezinha com a mesma estampa. Ela era bebezinha ainda. A partir daí, começaram as t-shirts. Ela era bebezinha. Bebezinha, é. Um tempinho. Então, assim, as t-shirts vieram logo em seguida, só com as estampas, né? Iguais. Logo em seguida, pai e filho também, que foi bem bacana, né? Pegou. E hoje, a gente vê o look completo, né? O vestido, a calça. Eu acho um charme. Eu também acho. Eu gosto muito. Uma gracinha. E é fácil encontrar nas lojas por aí? É fácil encontrar. É fácil, sim. É, né? É fácil. É muito procurado. É altamente comercial. O pessoal gosta muito. Muito bem. Vamos sentar lá, Mariana. Senta um pouquinho que eu vou ali conversar com a Laine, que eu quero dar uma olhadinha no que a gente vai aprender hoje. Porque o laço também faz total diferença, né? Na hora que a gente agrega num laço, eu quero mostrar novamente e lembrar você de casa que, ó, a gente vai aprender no próximo bloco a fazer esse laço aqui, gente. Olha que coisa mais linda. Lindo. E é facinho, você falou, né? É fácil. Esse laço é o laço mais usado. As mamães sabem, né? Gente. É o laço, assim, mais aceito. A gente vende muito bem. Muito bem. E é com essa presilhinha aqui, né? Isso, o bico de pato. No caso, a presilha, mas aí ele pode ser usado em xuxinha, em tiara. Mas hoje a gente vai ensinar a presilha. E eu quero a sua participação no nosso WhatsApp ou então no nosso Facebook. Vai lá no live, deixa uma mensagem bem bacana que a Laine vai te presentear. Isso mesmo. Duas pessoas vão escolher qualquer laço da Lauris, ok? Qualquer laço pra você presentear a sua filha, a sua sobrinha, a sua filhada, quem você ama aí, ok? Vai lá, deixa uma frase bem bonita falando o que você quer o laço. Até o fim do programa, eu vou dizer quais foram as pessoas que ganharam os laços. Combinado? E a gente vai pra um rápido intervalo. E na volta, vai lá, pega a caneta, pega o papel, pega direitinho pra você anotar o que você precisa. Gente, é facinho e você vai adorar fazer, né? Já pensou, pode fazer um de cada cor? Pode. E depois só combina com as roupas, não é? Só combinar com as roupas. Muito bem. O intervalo é bem rapidinho, a gente já volta já já. Combinado? Estamos de volta ao vivo, meio dia e meia. Bom almoço pra você, muito obrigada pela sua companhia. E olha, estamos falando de moda infantil. Eu já sou bem grandinha, mas eu tô tão apaixonada por esses laços que eu tô até com vontade de usar. Deixa eu olhar no espelho aqui. Ah, gente, fala a verdade, hein? Olha que coisa linda. Olha isso. Não, fala sério. Não, é lindo demais, né? É bonito demais. O cabelo pretinho agora fica bonito, né? Gostei, gostei. Já pensou na cabeça da sua filhinha, da sua filhada, da sua sobrinha? Ah, é legal demais. Tem que usar mesmo. Eu sou super a favor. Mas claro, gente, tem que prestar atenção, viu? O laço não pode apertar, o laço não pode machucar, o laço não pode puxar o cabelo. Tem que pôr direito. Tem criança que fica até japonesa, né? Ah, que a mãe fica apertada. Não, por isso tem que ser laço assim. Tem que ser confortável, né? Bem feito, bonitinho, confortável, frouxinho. A criança tem que esquecer que ela tá com o laço na cabeça, não é, Laini? Eu acho que tem que ser assim. A maior preocupação nossa é essa mesmo. Muito bem. É de dar o conforto também, não só o lindo, mas o conforto também pra criança. É igual a roupa. A criança tem que esquecer que ela tá linda. É. A gente tem que olhar e falar, nossa, como ela tá linda, mas ela tem que esquecer. Ela tem só que lembrar que ela é criança. Bom, enfim, a Laini trouxe todos esses laços maravilhosos. Eu quero o seu recadinho aí. Pede o laço pra gente. Duas pessoas vão ganhar o laço ainda hoje. Vai lá buscar lá na Lauris. E eu quero te ensinar a fazer esse laço aqui. Eu não, porque eu tenho duas mãos esquerdas. Mas a Laini vai ensinar pra gente. Eu quero papel e caneta na mão aí, que eu vou te passar tudo o que você precisa, junto com a Laini. Direitinho a Laini vai te mostrar aqui os acessórios e todos os materiais que você precisa pra fazer esse laço. Ok? Tem os materiais aí, produção, pra gente passar no GC direitinho. Agora, tudo que você vai precisar. É fácil, fácil, fácil. Gente, 70 centímetros de fita gorgurão. Qual que é a fita gorgurão? Vamos mostrar. A largura de 38 milímetros. É essa? Que é essa largura aqui pra você fazer o laço. Tá? Vai precisar também de 32 centímetros de fita gorgurão, que é essa outra daqui, que é cortada um pouquinho menor pra fazer o outro lacinho. Isso, correto. Se você perder alguma coisa, depois você vai no nosso Facebook, vai ter tudo bonitinho lá também pra você, tá? 12 centímetros de fita gorgurão com outra largura. Pra acabamento, né? De 22 milímetros agora pra fazer o acabamento. Isso, correto. Tudo da mesma cor, bonitinho. Se quiser comprar de cor diferente, vai ficar um laço colorido. Pode misturar cores, né? Pode ir da cor que quiser. O pessoal usando pra ir pra escola, esse mais misturado as cores. Perfeito. As pérolas ou as mantinhas de strass, que são essas daqui. Isso, pra dar aquele toque especial na peça, né? Isso. Como uma joia. Perfeito. Que daí você escolhe também de acordo com a sua criatividade, ou de acordo com o que você vê na loja e quiser comprar. Isso, correto. A presilha. Bico de pato. Bico de pato. Essa daqui eu também encontro na mesma loja. Em armarinhos, é. Onde vende já fitas, acessórios. Certo. A presilhinha. A internet também. Facinho super baratinho. A cola quente. Isso. Certo? Facinho com a pistolinha, né? A linha, a agulha. Isso. Correto. Fita métrica pra você fazer os cortes certinhos, né? A medida, isso. Um isqueiro. Um isqueiro e a tesoura. E a tesoura. Isso. Pode ser também uma vela, se você preferir. Então, tá facinho. Perdeu alguma coisa, depois você entra lá no SBT e você, na nossa página do Facebook, que eu vou colocar pra você tudo lá, bonitinho, pra você pegar depois, tá? Passo inicial. Então, nós vamos pegar as duas metragens de 70 centímetros, que é a fita de gorgurão e a fita de cetim. Certo. Tem gente que faz só com a gorgurão, mas eu gosto de dar um toque diferente, criativo. Ah, diferente, né? Aí nós vamos passar a cola aqui na pontinha, né? São as duas fitas maiores. Isso, as duas fitas de 70 centímetros. Cetinho pra fora. E vai fixar elas aqui. Cetinho pra dentro. Cetinho pra dentro. Sempre cetinho pra dentro. Só colou as duas pontinhas, gente. É, só colou as duas pontinhas, porque a gente vai manusear, né? O laço, então fica melhor. Aí nós vamos pegar ela e vamos ponta com ponta, né? Certinho. Dobra ao meio. Cetinho pro lado de dentro. Cetinho pro lado de dentro. Isso mesmo. Ok. Dobra ao meio pra marcar. Aí vamos dobrar aqui mais uma dobradura, mais ou menos de uns dois dedos, né? Que lá na frente você vai entender por que também. Só pra marcar também. Isso. E marca também de novo, novamente, ó, né? No meio, dois dedos. No meio, novamente. Pra fazer as marcações. Que aí ele já dá o tamanho certinho. Porque no início eu meio que tinha dificuldade de fazer esse laço. Eu não conseguia. E quando eu aprendi isso... Só pra repetir aqui, então, de novo. Você dobrou no meio. No meio. Primeiro colou as duas pontinhas. Isso. Aí marca o meio aqui. O meio. Depois, dois dedos. Os dois dedos. E depois, novamente, no meio. É três dobraduras. Pra ela dar essa largura aqui, ó, gente. Isso. Largura do laço. É pra todas as pontas ficarem, né? Perfeito. Em harmonia. Embora não vai ficar, né? Em perfeita milímetros iguais, né? Aí nós vamos pegar. Ficou marcado. Aí eu vou pegar aqui, ó. As marcações, né? Essas marcações, nessa marcação. Tipo fazendo, dando uma voltinha, assim, né? Tipo um X. Aí eu vou vir com a outra marcação. Marcação com marcação. Marcação com marcação. E o importante é o quê? É segurar aqui firme. Não deixar isso escapar, porque senão ele entorta e aí tem que começar tudo de novo. Aí a outra marcação, ela vem por dentro. A gente faz devagarzinho essa parte pra pessoa ver. Ela vai aqui por dentro. Tá. Segurou por dentro do lado. Tá. E a outra parte, essa aqui, ó. Ela vai por dentro também. Entre essa que veio de cá, ela vai aqui dentro. Certo. Por isso daqueles dois dedos. Por enquanto tá fácil, né, Mariana? Aí você tem que ajeitar aqui. É que o pessoal que faz tudo, né, e pega, isso aqui é um treino também, né? Às vezes na primeira, mas tem que treinar. Ó, gente, o programa fica disponível no Facebook, o link lá. Isso. Então você pode rever quantas vezes você quiser esse passo que ela fez agora. Isso, verdade. E aí depois você vai ajustar. Vê que ele tá mais ou menos em harmonia, né, ó. Ela simplesmente escondeu as pontinhas, todas dentro do dedo. Isso mesmo. Estão todos lá dentro. Lembrando que tem que dar esse espaço, porque são depois, o laço vai soltar. No início os meus soltavam, né? E aí depois você vai fazer três dobraduras. Ó, vai segurar com o dedo aqui. E vai fazer assim. O importante é só três. Não pode dar mais que três, ó. Uma, duas e pra baixo. Certo. E sempre essas extremidades ficam para baixo aqui, ó. Tá vendo? Aí você dá aquela ajeitadinha, tá vendo? Viu que tá em harmonia. Claro que o final vai ser depois. Aí você vai segurar bem firme, não deixa escapar. Vai pegar a linha. Deixa eu ajudar. Ai, já tá. Eu gosto da linha com agulha, eu sou meia tradicional, né? Tem uns? Linha invisível. Tem vários tipos de fechamento, mas eu sou meia tradicional. Vou pra prender. Eu enrolo bem, fixo bem, tá vendo? Porque aí ele já vai até ajudar no acabamento. Olha, já tem o cara de laço. É. Aí depois aqui finaliza. Né? Umas duas vezes, pra não ter perigo de escapar. Gente, fácil mesmo. Corta a tesoura. Aí ele vai ficar assim, né? Olha lá. Aí você põe assim, dá uma olhada. Pode ver. Olha aqui. Olha como ficou o meinho, pra você entender. Parece que é um bicho de sete cabeças, mas não é. Pronto? Tá pronto. Ela só enfiou as pontinhas lá dentro. É só manter firme. Pelo que eu percebi, o segredo é você... O segredo é segurar ele ali no meio. Isso, é. O segredo é ali no meio. Isso mesmo. Só esconder as pontinhas e alinhavar. Isso. Só alinhavar. Perfeito. Aí o bico de pato, né? Sete centímetros, seis e meio, cinco e meio, né? As clientes gostam desse laço grande. Se quiser pode ser uma tiara. Pode ser uma tiara. Se quiser pode ser outra presilha. Pode. Tic-tac. Isso. Aí passa cola. Eu passo um pouquinho ali, onde vai passar a fita, né? Pra fixar melhor. Aí depois... Deixa eu mostrar pra vocês aqui como ficou. Ah, peraí que eu pulei uma parte. Pulou uma parte? Tem que tirar o tic-tac? Não, tira o bico. É, tira o tic-tac. Tira e aproveita que a cola quente é boa. Isso. Ah, é? Faltou essa partezinha aí. Ah, é o lá. A pontinha, né? Que é essa aqui. Isso, correto. A fita de 32 centímetros. Vai cortar o meio. Corta no meio. Isso. Aí você vai pegar as pontas. Dobrou. E fazer aquele, né? Piquezinho. Isso, que nem uma bandeirinha. Certo. E do outro lado também. Né? Queima. Eu gosto do isqueiro. Eu me dou o melhor mais com o isqueiro. Por que que você queima? Pra não desfiar. Porque ela desfia, né? Tô pensando, por que que vai usar o isqueiro, né? É, aí tem que dar... Ele sela, né? Como é um material sintético, com fogo ele vai selar. Aí você vai fazer assim também, ó. Quem sabe, sabe, né? Um X. Um X. Pegar o meinho. Aham. Fechar. Mesma coisa. Isso, mesma coisa. Fechou. Alinha a agulha de novo. Eu gosto muito de prender tudo muito bem prendidinho. Porque criança a gente sabe como que é, né? A mãe põe com cuidado, mas a criança puxa, arranca, então... E eu tenho clientes minhas que põem até na máquina de lavar esse laço. Com aquele saquinho lá, né? Pra roupa delicada. E coloca pra lavar e é intacto, intacto. Eu fiquei, assim, admirada o dia que eu vi. E olha, a gente tá fazendo aqui, a gente programou pra deixar 10 minutos pra fazer esse laço, gente. Em 10 minutos tá fazendo um laço. Você imagina que bacana, né? Quantos que você não pode fazer? Você pode fazer um branco, um azul, um amarelo. Dá. Só mudar, você pode mudar o setinho, você pode fazer esse aqui que é rendadinho. Olha esse aqui que lindo. De renda, gente. Olha, Silvinho, mostra esse, por favor. Que lindo. Olha quanto que você pode mudar. É que eu tô com a roupa branca no branco, mas ó, pra você ter uma ideia, aqui também a parede é branca, não tô muito. Ó, lindo, 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 lindo. Lindo. É que nós vamos pegar e passar cola aqui, ó. Colou aí. Anexar naquele xizinho no meio, né? Pra fazer essa partezinha de baixo. Isso, pra dar aquele acabamentinho. Tem alguns que são sem esse acabamento, né? Mas esse acabamento dá um toque diferente. Aí sim. Aí sim, vamos colar o bico de pato. Aí sim. Agora nós vamos colocar o bico de pato. E esse pequeno aqui? Esse pequeno é o meio, o centro. Aí passa aqui a cola, né? O menor. Menorzinho. Aí você olha. Às vezes esse lado tá maior, esse lado tá menor. Então você põe mais pra lá que a linha. Você não precisa ir no meio da linha. Tem todo um truquezinho, né? De olho, né? Eu vou muito pro olho, né? Eu faço tudo muito pro olho. É, mas essa ajeitadinha final é feito. É, que dá toda a diferença. Aí você corta o excesso. Queima, sempre queimando, né? Olha, eu confesso que eu imaginava que fosse uma coisa mais complexa. Mas eu acho que até eu arriscaria. Eu também, eu também. Eu achei muito rápido, né? Então, e no desfile a gente vai colocar com as crianças e... Show de bola. Aí aqui o finalzinho, né? Agrega muito valor. Você pode. Aí ele tá prontinho. Aí você pode agregar o valor colocando um broche, né? Também com cola quente você coloca. Com cola quente. Com cola quente. Esse aqui, né? É a manta de strass. Aí você passa a cola quente. Eu uso bastante cola quente. Uma graça. Ela não descola, não tem, né? Como eu te disse, já colocaram até na máquina de lavar, né? Com miolinho e tudo, né? E aí, prontinho. Pra princesa usar. Prontíssimo, gente. Muito bem. Laço de gorgorão. Manda aí seu WhatsApp, manda seu oi no nosso Facebook Live, que você pode ganhar um laço hoje. Gostou da ideia? Você não vai perder tempo, né? No próximo bloco eu mostro quem foram os ganhadores. Laine, amei, viu? Amei, obrigada. Continua aqui comigo mais um pouquinho, tá bom? Adorei. Muito bem. A gente vai pra um rápido intervalo e a gente volta já, já com muito mais. Tem desfile ainda e tem o ganhador do laço também, ok? Fica comigo. Como é gostoso falar de criança, não é verdade? E é esse o tema de hoje do SBT e você. Espero que você esteja gostando. Mas antes eu quero falar de prêmios, que também é outra coisa muito gostosa, né? Você pode ganhar muitos deles com o SPCAP. Olha só, o primeiro prêmio, 10 mil reais. O segundo prêmio, também 10 mil reais. O terceiro prêmio, um MOB. E no quarto prêmio, uma Mercedes-Benz GLA 200 Style. E além disso, mais 10 chances de você ganhar com os giros da sorte. São 10 prêmios no valor de mil reais cada. E pra concorrer, basta você comprar esse certificado de contribuição, que custa apenas 10 reais. E você ainda contribui com a Fundação Hospital Regional do Câncer Santa Casa de Presidente Prudente. O sorteio é domingo, dia 19 de fevereiro, às 9 horas. E você acompanha ao vivo aqui no SBT. Então já sabe, é o SPCAP com muitos prêmios para Presidente Prudente, Arassatuba e região. Então, compre agora o seu certificado de contribuição por apenas 10 reais. E boa sorte pra você com o SPCAP. Tem que aproveitar, hein? É você pagando de gatinho de Mercedes-Benz. Já pensou que delícia? É, bom demais. Bom, vamos continuar falando de tendência de moda. Agora que a gente já aprendeu a fazer um laço, né, Laine? Que é facinho. Muito fácil. Gostou da ideia, falou, puxa, Mira, quero fazer. É só você rever depois do nosso programa através do Facebook, que tem tudo lá explicadinho pra você. Combinado? E agora tem mais desfile pra gente, né, Mariana? Vamos lá. Peças lindas. Quem que vai entrar agora primeiro? O Ian? Vamos lá, Ian. Pode vir, então. Tá de polo, com bermuda, todo engomadinho, Ian, dessa vez. Muito lindo. Pode virar lá pra câmera, Ian. Que lindo, amém esse look. Esse look bem tradicional, chique, chiquérrimo. Amém. Com a estampinha bem suave de âncoras, que remete ao navy, né? É uma proposta forte pro verão também. Que graça. A bermuda mais clara e confortável. Uma peça super estilosa. A detalhe no pé de gola, no patozinho, essa estampa, sabe? São detalhes que enriquecem a peça, né? O bordado. Onde você iria com esse look, Ian? Todo lugar. Todo lugar. Se fosse numa festinha, você iria também super confortável. Super. Você gosta de coisas assim? Adoro. É, de navio, de âncora. Show, né? Ufa, que bom. Muito bem. Ótimo. Muito obrigada. Obrigada. Muito estiloso. Agora a Manu. Vem a Manu. Olha a Manu de barriguinha de ir pro fora. Super moderna. E detalhe no laço, combinando com a estampa, o pink, o marsala, que é uma cor super forte também, uma tendência bem bacana e que a equipe de estilo teve esse cuidado de acrescentar essa cor no floral, pra dar um toque de conceito na proposta botânica, floral, na peça. Muito bem. Muito lindo. Manu, você gosta de laço? Sim? Eu amo. Eu tenho uma gaveta enorme, cheinha. E agora, será que a sua mãe aprendeu? Será que o pessoal da sua casa aprendeu? Ela achou meio que difícil. Achou? Achou. Mas você não achou, não, né? Muito rápido. Não. Não, mas depois ela vai rever lá o programa e ela vai aprender, não vai? É. Você vai fazer ela aprender, né? Aham. Ah, muito bem. Tenho certeza. Tem um laço de cada cor, pra compor vários looks, né? Ficou linda. Muito obrigada. Obrigada. Valeu, querida. E agora, o Pedro. Ai, que gato, gente do céu. Arrasou, Pedro. Lindo, né? O Pedro, daqui uns anos, vou te contar, hein, Pedro. Pode falar um negócio? Ai, meu Deus, que medo. A gente tá ao vivo, hein? Cuidado que você vai falar. Vai. Você é linda. Ai, meu Deus. Que gato, Pedro. Tá, então você vai tentar te dar um abraço. Que fofo. Eu não paguei nada, não, viu, gente, pra ele falar isso, tá? Obrigada. Você também é, tá, Pedro? Um gato. Obrigada. Quanto ano você tem, Pedro? Vou fazer 10. 10 anos. Muito bem. Parabéns, viu? Um lindo modelo. Tem futuro pela frente. Modelo internacional. Tem cara, né? São lindíssimos. São lindíssimos. Todos eles, né? São lindos, são lindos. Gostou do look? Adorei. E aí, ó, você adorou aí, saiu com sorrisão, né? Muito bem. Gostei, viu? O look do Pedro, com essa camisa, com essa estampa minimalista também, é muito moderno. É uma pegada muito atual, um conceito forte. É uma maneira, uma forma de usar a estampa no masculino. Usar de uma maneira mais suave, mais discreta e combinando com a bermuda, pra ficar aquele conjuntinho, coordenadinho. A partir de que idade tem um look desse? Porque eu já tô imaginando os pincorruxinhos assim. Seis meses. Você tá brincando? Seis meses. Seis meses já dá pra usar uma camisa assim? Coisa mais gostosa. Fica lindo. Já imaginou a Laine? Seis meses. Fica lindo. Uma graça. Ou até antes, talvez, uma peça de malha confortável, uma camisa fofinha com um tecido bem levinho. Já dá pra... Com certeza. Uma graça. Obrigada, viu, Pedro? Muito. Valeu. E agora, a Sarah. Ah, é romântica de novo, né, Sarah? Olha lá, que linda. Amou, né, pelo jeito? E o laço? Sim. Gostei também. Gostou também? Super delicado. Você achou fácil de fazer? Aprendeu a fazer? Sim. Você acha que você consegue fazer sozinha? Acho que sim. Gente, eu tô muito confortável nesse vestido. Maravilha. É assim? É ótimo. Super confortável. A malha também é ótima. Muito bem. Olha lá, garota poupi, hein? Eu sou a propaganda. Esse look da Sarah, a gente observa que é um vestido de malha, só que é uma construção diferente. É uma peça sofisticada. A manguinha do vestido, a gente pode perceber, é um tecido diferenciado, é um tecido plano. A estampa, maravilhosa. Linda. E intercalado com, assim, pedraria. Gente, ela é demais. Ela arrasa. Ela arrasa. Simpida. Tá linda. Linda. Tá linda. E a tendência romântica. Uma graça. Show de bola. Obrigada. Mais uma vez, quero fazer um agradecimento à Daf Models, que emprestou aqui os garotos e as garotas. Lindíssimos. Obrigada. Um beijo pra vocês, viu? Obrigada. E obrigada, garotos e garotas. Arrasaram, tá? Show de bola. Amores, muito obrigada, viu, por vocês terem vindo. Show de bola, viu? Muito obrigada. Muito bom mesmo. Eu agradeço a oportunidade. Mandar um beijo pra sua mãe, dona Dalva. Mãe, um beijo. Manda um beijo pra dona Dalva. Beijo, mãe. Ela vai ter um treco lá, tá assistindo todo dia. Um abraço também ao senhor Modesto, né? Da PUP também. Muito obrigada, viu, pelos looks. Ficamos muito contentes pela participação. A equipe de estilo também, né? Obrigada a todos da PUP, tá? E muito obrigada também por ter vindo, viu? Eu que agradeço. Show de bola, Alain. Adoramos os laços, viu? Muito obrigada. Agora, a Graciele Pereira da Silva e a filhinha dela, que é a Eloísa. E também a segunda, a Valentina, que a mamãe chama Mariela Gimenez. Que legal. Duas ganhadoras de São José do Rio Preto. Então, podem entrar em contato. Ah, desculpa, é Eloá, tá? São as duas ganhadoras de São José do Rio Preto dos laços de hoje. A produção vai entrar em contato com vocês. Vocês falam com a Alain e podem escolher o lacinho, tá bom? Muito obrigada por terem entrado em contato aqui com a gente. E ó, um recadinho. Na próxima sexta-feira é o dia do gato. Olha que legal, gente. A gente vai fazer um programa especial sobre gato. E você de casa, se você tem um gato na sua casa, não vale ser o marido, nem o namorado. É gato de pelo e quatro patas. Manda a foto dele aqui pra gente, através do nosso WhatsApp, que é o 1799697821. Que na sexta-feira a foto do seu gato pode aparecer aqui no programa. Então, já sabe, gateiros de plantão, pode mandar a foto do seu gatinho, que ele pode aparecer aqui no SBT e você na próxima sexta-feira. Não esquecem, eu quero conhecer o seu gatinho aí. Tem gente que tem um monte de gato, né, em casa. É a oportunidade do seu gato ficar famoso e aparecer aqui no SBT. Combinado? Meninos, obrigada mais uma vez. Valeu. Obrigada, Mariana. Valeu. E você de casa, fica com Deus. Espero que você tenha gostado do programa de hoje. Parabéns às ganhadoras do laço. Um beijo grande. Se cuida. E amanhã tem mais SBT e você a partir do meio-dia. Combinado? Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho